Olá amigos, estou de volta com mais um vídeo embarcado numa equipe de Rota Vespertina na Zona Leste de São Paulo. Dois indivíduos emocionados, um sem capacete, percebe a presença da viatura e procura abrigo na casa da vovó. Vopom, CGP2 no QAP, qual que é o Rio? Delta 9, Delta 9 para 205 na rua das Palmeiras 147. Aquela situação lá de bingo, monitorado por câmera e segurança. Rota, R$16, cartão do banco. Boa sorte, bom serviço. Conhecimento aí, Bravo 12, pela praça Olavo Bilac, número 99. Alarme de pânico aí numa agência de automóveis. O monitoramento está ciente da reinteração do local. Boa sorte, bom serviço, deve nos acompanhar. Estou com R$116. R$15. 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 Não precisa desligar, mas abaixa o volume aí, viu? Deixa baixinho. Pode abaixar. Pode abaixar. Pode abaixar, pode deixar abaixo. CGP3, capida 3 a 4. Adversário, hein? Capida 3 a 4, siga. Positivo CGP. A esquerda aqui tem bastante área de bateramento. E lá no fundo, subindo a rua, a avenida ali, ó. Tem o voto, né? É muito feliz. Tem o voto, cara. É muito feliz, né? É muito feliz. Acho que eu vou fazer viação, Alvo. Eu vou fazer. Tem a minha habitação? Eu vou fazer. Tem a minha habitação? Eu tenho. Eu tenho a minha habitação ou não. Vacilão, meu filho. Tá bom. Vacilão. Aí você parou, né? Não, parei. Eu falei, vou parar na frente da casa da minha avó. Nós vamos atropelar você, hein? Você vai acertando, meu. Não vai ver se acertando. Dando o pinote do Raton, você vai ver se acertando. Não pode não, hein? Você vai atropelar um atropelo tão grande. Não, não. Vai, moleque. Vamos embora, cara. Pega o seu capacete, tira aquela monta ali, rapaz. Vai. Vai lá pra casa da sua avó, lá. Oh, filho, vai com Deus, filho. Oh, Jesus, obrigado, menino. Vai com Deus. Olha o que é Davi. De que? Trabalho na minha empresa? Trabalho na minha empresa. Qual é o teu nome da empresa? Paulistana, Gelo. A monta é sua? Quanto tempo está pronto? Faz uns quatro meses. Quatro meses? Bora onde? Onde é que você mora? Onde é que você mora? Solve a mocidade. Onde é que você mora? Só vai embora agora. Você é o que vem da justiça? Não. Menino e menor? Você é irmão. Você é irmão? Você esteve preso, seu irmão? Nada. Uma habilitação, viu? Tá formando demais, hein? Sem capacete, sem habilitação. Até aí você usar pra trabalhar, beleza. Você não tá usando pra trabalhar, você tá dando rolê. Então, deixa em casa. Dá rolê de busão, de pé. Pegue o carro. Se tem algum tipo de carro? Não, filho. Não tem nada. Então, anda a pé, filho. Metrô e ônibus. A moto já tá com o documento em dia, mas a dele já tá bom pra ir pro pátio. Eu não quero ver vocês em cima da moto errada, hein? Vai pegar essa moto e vai sair empurrando daqui, hein? Vai empurrar até a sua casa. Não é errado. Pelo menos tem que andar certo. tá. Tem que andar pelo menos 그랬ar pra fazer. Tem que andar lá no ar. Minuto. Tem que andar mesmo pra você, não. Tem que estar descansando. A aranha não vai estar passando. A aranha não vai estar passando por lá. Depois de passar, você vai escutando. Tem que andar prudindo. Tem que andar por ali. Composendo. Tá empurrando, hein? Bora. Então. Vai demorar mais uns... Ahn? Vai demorar mais uns 30 anos pra valorizar a casa. Osasca fala que é terra bumosa, mas aqui não é lá. E com a rota não tem pinote. Se você tem uma moto com a situação toda irregular, é melhor deixar de ser abordado do que tentar a sorte. Causar um acidente ou levar até a pior. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, se inscrevam aqui no meu canal e não esqueçam de deixar o like, pessoal. Valeu! Diretor Elia Júnior Diretor Elia Júnior Diretor Elia Júnior Diretor Elia Júnior Diretor Elia Júnior